Há alguns dias, nossa equipe mostrou o drama de alguns ex-funcionários que não receberam o acerto trabalhista depois que a empresa frigorífica Margem abriu falência na unidade de Rolim de Moura. O sindicato se manifestou e, segundo eles, as afirmações dos trabalhadores não tinham procedência e tudo acaba em discussão. Estou com a notificação aqui falando, dando prazo de 15 dias para vocês notificar, afirmando, mostrar aí em extrato bancário que foi pago cada um de nós. Então, é simplesmente uma assinatura de vocês. Quem entrou com advogado particular, você tem? Na época? Tenho advogado particular. O senhor tem? Tenho. O senhor recebeu? Não. Por que que a culpa é do sindicato? Não, na culpa nós não estamos acusando o sindicato. Não, vocês estão acusando o sindicato. Falou que o processo está no rol do sindicato. Não, não. Por que? O senhor entrou com advogado particular, por que o senhor não recebeu? Quem apresentou o documento na época, no dia que saiu, que pediu pra apresentar, recebeu três parcelas. Quem chegou atrasado, recebeu uma. Ou você recebeu duas. Por quê? Porque foi feito o leilão, aquele dinheiro ali foi pagando. Não tem negócio, vamos trouxer o documento atrasado, vamos trouxer o documento depois. Os processos saíram tudo em conjunto. Só que nós particular foi diferente. Eu quero que você me prova pra mim que a culpa é do sindicato. Prova que a culpa é do sindicato, aí você vem falar. Era uma contribuição que nós pagávamos todo mês, ganhamos descontos da nossa folha de pagamento. Ia pro bolso de vocês, está entendendo? Então, pra vocês nos representar, vocês não nos representou, deixaram o processo lá em Rio Verde arquivar. Foi em 4 e 5, foi em 4 e 5, porque era 600 e pouco funcionários de rolo de mora. O que que nós quer? Nós estamos dando o privilégio de vocês apresentar a prova. Qualquer é o seguinte, que vocês assinam a notificação, comprova que todo mundo recebeu três parcelas, como você está falando, pessoas que tem 80 mil, quase 100 mil, o outro aí que tem mais de 300 mil pra pegar, pegou uma parcela, duas parcelas, você afirmou que pegou três parcelas. Então, eu quero que, perante a imprensa aqui, assina aqui, assina. Me traz um documento, me traz um documento. Aqui, olha o documento aqui. Me traz um documento provando que eu tenho que assinar isso aí pra você que eu assino. O que ela falou lá, o que ela falou lá é que tem gente que está usando isso pra se beneficiar, porque está envolvendo e-mail político. Está envolvendo e-mail político isso aí. Isso aí é gente que está querendo se aparecer em e-mail político. Infelizmente, os trabalhadores que vieram aqui para o sindicato assinar o documento, provando o que realmente eles disseram em reportagem, que haviam sido pagas três parcelas para os mesmos, não aconteceu. Né, Nilson? Fala pra gente o real motivo e qual que é a indignação e satisfação de vocês. É, é o seguinte, a gente fica muito dignado porque a gente trabalhamos lá, né, e eles afirmaram que nós recebemos as três parcelas, sendo que não é verdade, né, um recebeu uma, outro recebeu duas, mas as três parcelas ninguém recebeu. Aí eu trouxe a notificação para eles assinar, e eles recusaram assinar, afirmando que a advogada não está aí no momento, só que os presidentes também podem ter esse acesso para assinar, e eles recusaram assinar. Isso que nós estamos passando aqui, isso é um absurdo, cara, é um absurdo, e diante de afirmação falsa que está acontecendo, está acabando a prejudicar mais os trabalhadores, entendeu? E eles têm dinheiro para recorrer para colegiado, têm dinheiro para ficar pagando perito, para fazer laudo falso, por que eles não juntam esse dinheiro e pagam os trabalhadores e encerram esse assunto, né? Aí encerra, que daí acaba, nós não vamos querer receber de novo, nós queremos receber o que é nosso, não queremos receber nada que é deles. O sindicato se defende pelo motivo que não assinou nenhum documento, e salienta que tem provas que prestou assistência durante o processo. Eu não vou pegar qualquer documento e assinar sem advogada ter visto, ou se está certo ou se está errado, se pode ou não pode. Só por isso que eu não assinei, entendeu? Não é falta de vontade do sindicato, o sindicato está aqui para ajudar, o sindicato está aqui para ajudar, o que for necessário a gente vai ajudar, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar, até porque tem muitos colaboradores que são amigos da gente, que precisam desse dinheiro, que dependem, que hoje ajudam muito esse dinheiro. Então, claro que a gente está aqui para ajudar também. Na outra vez que viemos fazer a entrevista com o advogado, ela até mencionou que se precisar de alguma documentação por parte do sindicato, o sindicato está disposto com a total transparência para poder estar resolvendo essa situação e esclarecendo realmente o que aconteceu. Sim, sim, como ela disse aquele dia, eu afirmo hoje, a gente está aqui para poder ajudar, entendeu? Se precisar de qualquer documentação, a gente vai correr atrás, a gente vai, ou seja, até os documentos estão na vara do trabalho, precisou, é só ir lá e procurar, vocês têm a livre, está aberto lá, a vara do trabalho está aberta para qualquer um chegar lá precisar do documento, chegar lá para pedir e falar assim, olha, eu quero estar o documento. Está lá, a vara do trabalho está lá para isso, eles não podem negar documento para ninguém. Eles documentam todos lá, todos estão guardados lá, estão arquivados lá.